Fala galera, aqui é a Rio, marcando presença na Cartoz. Nesse carro nós fizemos a instalação dos LEDs no farol de neblina, no farol alto-baixo e no corner light. Corner light é esse LED aqui da lateral, conforme você gira o volante para a esquerda ou para a direita, ele acende para poder ajudar na manobra. Vocês podem ver, a gente conseguiu colocar o LED de manter na linha de corte, que é um LED que tem qualidade. Fizemos a instalação também do insufilme NR da Garvara, que colocou o G20 na frente, o G5 nas laterais. Essa película tem um alto grau de privacidade, tem excelente qualidade ótica. Vocês podem perceber na parte interna, se liga nessa visibilidade. G20 na frente, um pouco mais claro que o G5, mas dá para enxergar perfeitamente. Essa película tem 5 anos de garantia. Isso é mais um trabalho da Cartoz, galera. Valeu!